Finalmente o personagem mais aguardado da Season 4 do My Hero Ultra Rumble chegou ao jogo e ele é o Alpha Run, rapaziada. Não é somente o Alpha Run que chegou aqui no jogo, também chegou a nova skin do Deku Dark aqui no jogo. E hoje a gente vai então gastar tudo atrás desses dois novos personagens. Bora então pro vídeo, simbora! Simbora, rapaziada! Olha só o que chegou aqui no jogo, mano. Alpha Run, uma skin nova do Alpha Run e também o Deku Dark, cara. Nossa Senhora, eu acho que é o banner mais aguardado aqui no My Hero Ultra Rumble. E, mano, também chegou um novo banner aqui bem interessante, que é um banner de personagens garantidos, beleza? Que dá pra você conseguir um personagem garantido nesse ticket. Eu acho que eles dão de graça, se eu não me engano, ok? Eu não vi agora direito, mas é esse ticket aqui, ó. Se liga só, bem legal, inclusive. Eu vou vir aqui no correio pra ver se realmente foi de graça, que realmente eu não sei. Temos o ticket garantido. Ó, o Ro tá aqui, ele não veio direto pra minha conta, eu acho que deve ter alguma missão pra isso, beleza? E dá pra gente conseguir alguns personagens desses garantidos. Ou seja, ou a Endeavor, ou o Kirishima, ou a Izala, ou então a Momo. E tem também esses do lado, que é o Ida, a Kendo Kaminari e a Ibarra, beleza? Pelo que eu vi aqui, tem um evento que a gente pode ver aqui do lado, ó. E aí tem as missões do evento, na verdade, você vai completando aqui. A primeira missão que você completar, você já ganha o ticket. O ticket colorido aqui pra poder você conseguir um personagem garantido. E aí tem a loja do evento aqui no Event Shop, que dá pra você conseguir duas skins. Uma do Bakugou e uma do Kaminari. E também dá pra conseguir Hero Crystal, rapaziada. E com esses Hero Crystal, dá pra você conseguir, então, mais tickets pra sua conta e conseguir sumonar no Alpha Run. E aqui, provavelmente, vai ter tickets de graça, né? De graça não, com desconto, na verdade, foi mal. Aconselho muito vocês comprarem esses tickets aqui por 8k, porque vale bastante a pena. E se você tiver muito Hero Crystal, compra também esse daqui de 10k, porque pode valer a pena também, beleza? E agora, manos, bora começar aqui, então, o nosso Summons. Lembrando que o nosso Summons passado, que a gente fez, então, no novo Shigaraki, a gente gastou muitos tiros pra poder conseguir o Shigaraki. E agora, eu não tô com tantos tiros, assim, pra poder conseguir o Alpha Run. Estou com 700 tickets, ou seja, 70 Summons, né? 70 roletadas, 7 rolls de 10. Então, manos, conto com vocês nesse vídeo. Conto com sua sorte aqui nesse vídeo. Então, deixa o likezão, mano. Deixa o likezão. O like vai significar sorte pra gente. A gente vai conseguir o Deku Dark hoje e o Alpha Run com 70 roletadas. Eu confio, rapaziada. Simbora. Bora lá, então, começar a sortear sem enrolação. Bora, Alpha Run. Bora vir, rapaz. Quero você, hein, mano? Simbora. Rapaziada, voz do Alpha Run. Voz do Alpha Run. Meu amigo. Bora, Urumaito. Mãozinha brilhando. Mãozinha brilhando. Smash. Ok, não veio nenhum boom colorido. Um pulse ultra. Vamos ver as caixinhas. Veio uma caixinha com pulse ultra. Coisa boa. Isso é bom, cara. Na verdade, pode vir a skin do Alpha Run, né, rapaziada? Tem a skin do Alpha Run também, que é lendária. Então, pode vir tanto o personagem como a skin dele. Vamos ver. Caminari. Beleza. Vamos lá. Skin do Endeavor. Confia no pai. Deixa o like, mano. Deixa o like. É sério, rapaz. Eu falo sério aqui com vocês, mano. Tem que deixar o likezão no vídeo pra poder voltar a ver seu nome na MP, né, velho? Sempre eu trago conteúdo aqui pra vocês de Mahiro Ultra Armor. Eu nunca deixo faltar pra vocês. Então, contribui aí pra poder trazer cada vez mais. Ok? Simbora. Mais um skin da Ibarra. Eu acho que agora vem, hein. Aperto, aperto. Talvez seja o próximo. Vamos ver. Dourado. Beleza. Emote. Eu acho que é agora, hein, rapaziada. Meu Deus. Personagem. Alphoran com 10 tiros, moleque. Tem que respeitar, mano. Tem que respeitar o homem, velho. Com 10 tiros. Shigaraki não veio, mas Alphoran veio com 10 tiros, mano. Tem que respeitar, velho. Caraca, velho. Ô, louco. Agora é o seguinte. Tem skin do Deku Dark que é muito boa. Que ela tá com reitipo aumentado. Só que eu não sei se eu vou gastar, sinceramente. Eu não sei se eu vou gastar, se vale a pena gastar. Para quem é muito fã do Deku, tipo, fanzaço, fanboy do Deku, vai querer gastar até conseguir pegar a skin. E vamos admitir que a skin do Deku é muito da hora, né, cara? E essa skin também do Alphoran é muito massa. Cara, eu vou gastar aqui mais uns 20, 30 summons, beleza? Para ver se consigo uma das skins. E vamos tentar a sorte aqui. Vamos lá, né? Vai que vem. Voz da Oraraka. Já não veio voz boa. Beleza. Quando vem a voz do personagem, rapaziada, normalmente vem a skin do personagem, tá? Então, se por exemplo, vem a voz do Alphoran, é porque vai vir a skin do Alphoran ou então o personagem do Alphoran, tá ligado? Se vem a voz do Deku, pode ser que venha a skin do Deku ou o personagem do Deku, basicamente. Ó, deu uma flopada imensa aqui. Eu vou dar uma skipada, beleza? Ok. Lembrando também que vai chegar o Bakugou rápido, tá? Então tem que guardar os summons aí. Vamos lá, mais 10 aqui. Voz do Todoroki. Eu acho que é uma voz boa. Pode vir a skin do Todoroki massa aí. Eu não tenho quase nenhuma skin do Todoroki. Mãozinha brilhando. Smash! Beleza. Tem plus ultra? Tem um plus ultra. Pode ser do Todoroki, né? Já que veio a voz dele. Mas pode ser que o jogo engane e traga um Deku Dark, quem sabe, né? Vamos ver. Eu acho que veio uma skin. Com certeza veio uma skin. Vamos ver. Bora, Deku Dark. Se vier o Deku Dark aqui, eu paro, hein? Se vier o Deku Dark, eu paro, hein? Vamos, vamos, vamos. Queria que viesse, cara. Ainda mais que tá com o Retiap aumentado, né? Vamos ver. Shigaraki. Beleza. Caimentos. O que mais? Uma voz. Ida. Rapaz. Skin Mr. Complex. Agora. Skin. Todoroki. Como eu imaginei. Sempre quando vem a voz do personagem, vem um personagem, tá ligado? Então, veio a voz do Todoroki e vai vir uma coisa do Todoroki, basicamente. É incrível como esse jogo funciona, né? Muito lógico. É um skin legal, né, cara? Do Todoroki da primeira temporada. Não é skin feia, não. É um skin interessante. Tá, bora gastar mais aqui. Eu queria muito pegar o Deku Dark, porque eu vou aproveitar e ganhar umas gameplays pra vocês com a nova skin do Deku Dark, né? Ó, veio a voz do Endeavor. Pode vir a skin do Endeavor aqui. Caraca, será que vem aquela skin do Endeavor... É... Meio que playboy, tá ligado? Chefão assim. Pai de família. Veio um boom ali colorido. Nice. Pode vir duas caixinhas aqui, hein? Vamos ver. Deu duas! Nice, papai! Bora, bora! É isso! Valeu a pena gastar, hein? Vamos lá. Dab. Vamos, vamos, vamos. Uma voz. Uraraka. Beleza. Os Ultra. Skin. Personagem. Ah, veio o Endeavor. Já tem o Endeavor, rapaziada. Eu queria que venhasse a skin do Endeavor. Eu já tem o Endeavor. Não gostei. Não gostei. Papo reto. Horrível, horrível. Vamos ver o que é que veio de interessante aqui. Putz, eu achei que vinha a skin do Endeavor, mano. Que raiva. Nossa, que F. Ok. Vamos ver. Costume. Do Bakugou. Cara, essa skin do Bakugou é legal. Mas não queria. Papo reto. Preferi um Deku Dark aqui. Transformou aqui em Hero Souls, tá ligado? Já que veio o Endeavor. Vamos lá, vamos gastar mais um pouco aqui. Vai que vem, né? Outra voz do Endeavor, mano. Não é possível que veio outro personagem do Endeavor. Não, Endeavor. Você não fez isso comigo, cara. Não é possível. Nossa, veio sem nada da Mundo All Might, hein? Veio sem nada. Smash. Nenhum bom colorido, beleza? Arigato. Arigato. Vamos lá. Sem pulso. Eu vou skipar, rapaziada. Nossa, que F. E aí, Deku Dark. Bora vir, meu amigo. Vamos vir aqui. Mount Lady. Será que vem a skin nova da Mount Lady, rapaziada? É interessante, hein? Sem nada da Mundo All Might. Beleza. Smash. Sem bom colorido. Vou dar uma skipada. É, vou gastar logo tudo agora. Eu acho que até chegar ao Bakugou rápido, já tenho reunido uns tickets legais, tá ligado? Vamos dar uma skipada aqui. Ok. É, mano. Eu acho que 700 tickets tá bom pra poder gastar aqui. Até lá consigo formar um pouco mais. E agora vamos pro nosso último sumo. Pode vir agora o Deku Dark ou a skin do Wolf Run, que é o que eu mais quero, beleza? Eu só continuei gastando por causa dessas skins, principalmente por causa do Deku Dark. Porque é uma skin que eu acho que vocês gostariam de ver em vídeo e tudo mais, que é uma skin meio diferente, né? Agora veio sem voz de nada, hein? Deu uma flopada imensa. Vamos ver o que é que veio. Sem nada da Mundo All Might. Eu acho que deu aquela famosa flopada, né? Smash sem bom colorido. Nossa. Beleza. Veio as skins legais, tá ligado? Mas, tipo, bem flop do flop. Sinceramente, bem flop do flop. Ok, então. Então acabamos o sumo de hoje. Eu esperava que viesse o Deku Dark ou alguma coisa assim de skin. Mas conseguimos o principal, né? O querido All For Run. Ele tá justamente com o nome errado aqui no jogo, né? Ele tá com o character name. Vem ajeitar o nome dele. Como é que pode, My Hero Trouble? Como é que pode? Vocês não têm essa capacidade de ajeitar o nome do All For Run. Como é que pode, My Hero Trouble? Já não traz o crossplay, cara. Não é o nick do personagem, mano. Que isso, pô? Nossa senhora. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Esse evento aí vai dar 7 mil Hero Crystal. Então dá pra comprar 100 tiros, mais ou menos, ok? Dá pra você comprar também os check-ups de personagem. Caso você queira comprar algum personagem aí. Já tá liberado aqui no jogo, beleza? Mas, basicamente, foi isso, rapaziada. Comenta aí nos comentários como foi seu sumo. Se você conseguiu o Deku Dark, conseguiu o All For Run. Conseguiu os dois, conseguiu os três da skin do All For Run também. Fala aqui nos comentários. Quero muito saber sua sorte aqui no jogo. E até o próximo vídeo. E muito obrigado a todos os membros aqui no canal. Que forte vai ser cada vez mais. E é nóis. E é nóis.